Olhe o anjo e irmão Chegou agora com a bandeja em sua mão Para lhe dar vitória Olhe o anjo e irmão Chegou agora com a bandeja em sua mão Para lhe dar vitória Irmão, se tu estás passando Por tamanha provação Pensando que seus problemas Não solucionarão Se dar o anjo e irmão Mandaram fugir a mão E a vitória que tanto almeja Credo receberás Aleluia, Jesus Olhe o anjo e irmão Chegou agora com a bandeja em sua mão Para lhe dar vitória A igreja do Senhor Jesus louvando a Deus Justamente comigo Olhe o anjo e irmão Chegou agora com a bandeja em sua mão Com a bandeja em sua mão Para lhe dar vitória Para lhe dar vitória Aleluia, olha meu irmão O Senhor hoje te trouxe aqui Sabe aqui meu irmão Para lhe dar vitória Com a grande tensão Que hoje te dará Pela fé eu já contendo O seu sorriso noite e dia Pois o choro dura uma noite Mas de manhã vem alegria Aleluia, olha o anjo e irmão Numa só voz toda a igreja Chegou agora com a bandeja Para lhe dar vitória Para lhe dar vitória Feche os teus olhos agora e abra os olhos na fé Aleluia, olha o anjo e irmão Aleluia, eyanno Aleluia Aleluia Com a bandeja em sua mão Receba uma vitória nesta noite Para lhe dar vitória Aleluia Com a bandeja Com a bandeja em sua mão Pra que a igreja? Para lhe dar vitória Aleluia, Jesus.